Glória a Deus, a Pai do Senhor Jesus, o povo de Deus, estou aqui com as minhas duas filhas. Glória a Deus, aleluia. A Esté tem 8 anos e a Flávia tem 12 anos. As minhas filhas que moram comigo, os outros já estão viajando para a cidade de Oarimí. Como estão vocês hoje nessa quarentena? Nós já estamos na misericórdia. Vamos já sair, vamos já sair para a rua, eu quero ver se essa polícia vai prender nós. Glória a Deus, é brincadeira, gente. Na verdade o dinheiro acabou, acabou comigo. Acabou, foi tudo, gente. Agora eu vou sair. E é isso, pessoal. Eu vou sair. Eu vou mostrar um pouquinho do que eu vou fazer daqui a pouquinho. Vou mostrar ali as ruas. Vou mostrar para vocês como que está aqui em Manaus as ruas. desertas, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, daqui a pouquinho. Tá bom? Tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso, minha gente. Já estou de volta aqui. Graças a Deus. Já estou fazendo o almoço para a gente almoçar. Glória a Deus por tudo. Né? A palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. Temos que nos alegrar em todo tempo. Não importa a situação que nós estamos enfrentando. O que importa é que Jesus está conosco para nos dar vitória. Amém? Estou aqui fazendo já o almoço. Querem ver o meu almoço? O que é que eu vou almoçar? Tá bom. Então tá aqui, ó. Arroz. Miojo. Calabresa frita. Amo arroz com miojo. E calabresa. E aí, Flávia? Feliz? Comendo aquele picolé? Olha a esteca aqui. Esteca da tua bolacha. Mostra aí. Tá alegre? Essa dor é de morango. É? É. E a Flávia? Tá interdida no desenho, gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. E tchau, tchau. Passeio Jesus.